Acho que o Finsa tem um grande potencial de deixar legados tanto inspiracionais para a região, mostrar que tem uma outra realidade possível, um conjunto enorme de oportunidades. Transformar realmente a Amazônia num motor de desenvolvimento sustentável para o Brasil e para o mundo. Poder reunir diferentes pessoas de investidores, governos, a sociedade civil, ONGs, para juntos buscar alternativas econômicas que possam ser bom para o ser humano e para o planeta. Eu acho que o Finsa tem um componente muito diferente, um espaço, um ambiente que promove a conexão, que promove encontros e um monte de gente diferente sentando nas mesas, conversando para falar sobre esses temas. Não é apenas um festival onde a gente encontra pessoas, onde a gente tem palestras, não, mas a gente tem cientistas, nós temos empreendedores, nós temos professores, nós temos representantes indígenas, representantes quilombolas, no mesmo espaço, falando sobre uma única coisa e talvez uma das mais importantes da humanidade nos dias de hoje, a Amazônia. Então, a gente primeiro sabe que é possível gerar receitas, gerar renda, distribuir renda com a Floresta em Fé. E meio ambiente e Floresta em Fé é economia também. E o Finsa é uma das expectativas que a gente tem, algo que deve se repetir todo ano que a gente tem. Só agradecer a iniciativas com base. E aí E aí